Boa tarde galera Bom tamanho da semente do Missouco Boliviano É grande viu Já estamos plantando aqui já Os outros ali estão dubando, terminando o dia do bar Vamos plantar tudo Sabadão nós passamos assim Aí na fita Como é que molha bem Uma hora molha Uma hora e meia Tudo no gotejo Economiza a água Mais barato Para toda riqueza, graças a Deus Bom demais